Olha aí pessoal, vou mostrar aqui pra vocês o Gladiator 2023 aqui, um test drive Chegou aqui para a Via Soul Jeep Não, voltei pra tu ouvir o barulho Galera, estamos aqui com o nosso amigo Welton, consultor aqui de vendas Via Soul Jeep Esse carro né pessoal, ele diferente do, ele tem um motor 6 cilindros em linha Esse painel dele aqui é todo prova d'água né, parece ou é resistente a água né É tudo resistente Saca a porta Esse interno dele aqui é feito pra isso, é tanto que o tapete embaixo ele é todo projetado pra escorrer água Todos os objetos aqui onde você guarda o ponto objeto, ele é trancado Aqui tudo, tudo você pode trancar Sistema de som, já viu o sistema de som ao painel Então sistema de som por assinatura Ele é pessoal, ele vem com motor 6 cilindros em linha né E já o Jeep Wrangler ele vem com motor 2.0 turbo É, o Hurricane, esse aqui vem com motor pet-star É São 284 cavalos 284 cavalos Esse aqui pessoal, ele tá com esse ronco legal aqui que ele tá sem a descarga E esse motor gira muito viu É, porque ele é aspirado Como ele é um motor aspirado, ele enche numa rotação mais alta Ele tem um giro alto aí Conforto, tá no calçamentozinho aqui com 30, 40 cilindros por hora Aí ele já vem com subwoof lá atrás O sistema de som dele é todo projetado pra que mesmo você ande com ele todo desmontado O sistema de som ainda fica aqui dentro Galera, olha o carro que sai a capota, você andar sem capota é bom demais Claro, claro galera, que nosso sol aqui a gente tá em Fortaleza Ceará Aqui não tem condições de andar 11 e meio dias sem capota Aí você é muito guerreiro mesmo Tem né, tem gente que anda, mas é pesado A hora boa de andar sem capota é depois de 3 e meia da tarde 3 e meia, 4 horas É diferente quando você tá naquele canto frio Você anda no sol de boa Mas aqui não dá, aqui é 30 graus todo dia E sol quente Não sei se dá pra ouvir o barulho Eu vou até baixar o ouvido um pouquinho aqui Baixar o ouvido Como ele é projetado pra tirar as bordas Ele baixa o vidro aqui no canto E aí? Eu vou te ver Eita pressão, viu? Aí aqui no propósito você tem como saber toda a disponibilidade 4x4, o carro se ele tá 4x2, se ele tá 4x2 automático, que é uma vantagem que ele também já vem. Ele tem um 4x4 alto. Tu botou aqui, tu tava 4x4 alto? Não, eu tava 2H, ó. Ah, tu só 2H. E agora aqui eu já vou estar com a tração nas quatro rodas. De forma automática. Como se fosse a tração do Renegade, a tração de uma Comander. Sob demanda. Aqui não. Aqui eu já vou estar com a distribuição. 50% da tração dianteira e 50% da tração traseira. E a última 4L já vai ser a reduzida. O carro esse tem o bloqueio diferencial traseiro, bloqueio diferencial dianteiro. Aí, bloqueio diferencial dianteiro. Fonte aqui é... Tem a barra estabilizadora pra desconectar, que é elétrica. Tem o modo off-road mais. Então, ele é um carro que vem equipar de tudo que é mais robusto e tecnológico aí pro off-road. Ele vem com a questão do eixo Dana-J44. Um eixo muito robusto e muito conhecido mundialmente. E ele ainda vem... Depois que você para aqui, se eu dar só um rir mal aí por fora, dar só um rir aqui por fora nele. Tá. Deixa eu parar. Até pra mostrar aqui o... Dei com ele ligado, mostrar o rumo. Galera, esse motor seis cilindros, penta de telefarro, um barulho bonito, viu? Lembrando que esse não é o barulho original, né? Ele tá sem o escapamento. Mas quando ele tá com escapamento, Nicola, ele é muito silencioso, viu? Pense no... Lembrando, pessoal, que é isso, que ele tá sem o escapamento. Caraca, que vinha tranquilo pra lá. Ué, todo esse aqui, tu dá uma volta só pra me filmar que ele de fora? Já só uma... Volta aqui. Deixa eu descer aqui, fechar o vidro aqui, galera. Ó, os comandos de vidro dele já ficam aqui no central, ó, pra quando tirar as portas, né? Não ter... O que ele tem na porta, pessoal, é o trava aqui de estrava. E... Acho que não tem alto-falante também na porta. O alto-falante ele fica aqui, ó. Os dois ficam aqui. Os dois subilfs aqui na frente. Os dois subilfs, não, pera, os dois... Ele tem muito alto-falante. Tem alto-falante aqui, dois aqui. Tem mais dois aqui. Os do teto. E o subilf no porta-malas. E o subilf, o som é Alpine, né? É, o sistema de som é Alpine. Assinado aí pela Alpine. Vamos lá, pessoal. Vou filmar aqui de fora. O Ant vai dar uma... Só pra vocês sentirem aí o... O ronco aí. Tá com os pneusão cheio, pessoal. Tá com os pneusão cheio, pessoal. Tá com os pneusão cheio, pessoal. É o vestidário da Via Sul. Jeep. De Fortaleza. Dois mil e vinte e três. Jeep. Gladiator. Romyclaw. É o perfil motor da... Câmera 360. Seis cilindros não. E quantos cavalos? Duzentos e oitenta e quatro cavalos, galera. Seis cilindros em linha aí, ó. Violência. Toda parte de linhação, lanterna, tudo que já vem no LED. Vou soltar, filhado. Esse carro, tanto robusto, já vem com a parte de frenagem autônoma, de emergência. O ascento saído em faixa. Ele é um carro que já vem com toda essa parte doadas também. Galera, ele tem... Ele tá no radar dele. Ele é automático, a da família. Ele tem os outros que você não consegue. Vira aí, galera. Retrovisor com assistente muito cego. O auxílio de frenagem e de manutenção em faixa. É muito útil aí pra uma viagem longa. Dá um conforto mesmo. Dá um conforto. Engaixante de segurança. Freio adiço nas quatro horas. Roda 27. A inspeção toda trabalhada. Deixa eu mostrar aqui só a parte da carroceria, aqui desse modelo do 2023, pessoal. Ó, toda a parte de içamento aqui, super reforçada, galera. Na frente e atrás. Aqui, ó. Essa parte do... Essa parte aqui, ela no 2023 veio com esse... É, essa é a vantagem. Com esse acabamento, né? Já vem com essa... Essa pintura, tipo um epóxi. Que querendo ou não, arranha menos, né? A parte da carroceria. É, já é uma proteção boa. Eu acho que esse aqui, eu acho super moderno esse epóxi, eu acho legal. Que é melhor até que uma capa, porque ele é só... É, aquela capa, às vezes, eu acho que toma até um pouco da carroceria, fica mais alta. E além de que deixa entrar água, entrar via, acaba tendo a corrosão. Aqui não. Como é na própria lata, não tem nenhum risco de ter corrosão, algo do tipo. Já vem a capota de série, a capota é um item de série, normalmente muito que a gente pergunta... Capota original ou copar. Se é um item de série, se não é um item de série. E é sim um item de série, tá? É, galera. A iluminação aqui atrás, estupada. Realmente, o carro aí, é... Uma... Bem interessante essa versão com o motor, esse motor seis cilindros, né? O Penta Star. Essa versão não, que ele só vem com esse motor. Mas eu digo que em relação ao... O Wrangler, né? Que o Wrangler é o motor 2.0 turbo, o Hurricane, que é o mesmo da Rampage, né? É, da Rampage vem o mesmo motor, o Hurricane. E aqui, a outra vantagem dele, é que por mais que você ande com o carro que está desmontado, você tem como travar todas essas portas, objetos. Aqui atrás, você tem mais guarda-volume. Fala do outro lado, deixa eu mostrar. Cadê o SUV aqui, o SUV. Entrar aqui na parte... Ó, deixa eu te mostrar aqui. Aqui é o SUV dele, ó. Tá isso. E aqui, ele tem um detalhe. Ele ainda vem com a caixinha de som, tá? Que ela fica armazenada aqui, é porque a gente deixa guardada. Rapaz, ainda vem com a caixa, ele tem portátil. Que massa, velho. Exemplo, tu parou na barraca de praia, parou em algum lugar que deixou o carro. Você vem aqui, tira a caixinha e leva ela, fica ouvindo música ali na tua mesa. Tu é doido, isso é massa, viu? E ela já fica carregando aí, né? Ela tem essa vantagem. É. Alguém levar a caixinha vai ter que precisar de um gladiante também, porque só carrega aqui no carro. Ah, é assim. Então, botou aqui, ela carrega, tirou, você usa a mesma qualidade do som do carro. Alpine. Alpine também, massa, viu? E é isso, pessoal. Esse aqui foi o nosso vídeo aqui mostrando o Jeep Gladiator aqui, o 2023. Esse aqui já é um test drive, tá aqui disponível na Via Sul Jeep aqui de Fortaleza. Você chega aqui, se você falar aí com o Elton, consultor aí de vendas aqui da Via Sul Jeep. E aí, você faz aqui o test drive. O valor desse carro aqui, pessoal, agora, Elton, quanto é que tá aqui o valor dele? Ó, ele tá com oferta promocional. Esse carro, o valor dele é R$ 499,990. Porém, aqui na Via Sul, além do test drive exclusivo que a gente tem, ele ainda tá saindo na oferta por R$ 334,990. Pessoal, ó, ele tá com oferta exclusiva e tá saindo por R$ 334,990. Agora, a data de hoje. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2024, porque o vídeo vai ficar aí por mais tempo. Às vezes, tá, o pessoal que assiste esse vídeo fora dessa data, mas agora... Lembrando que esse valor é em quanto durar estoque. Acabou essas unidades promocionais, ele vai voltar aí pro preço tradicional de R$ 499,990. E é isso, galera. O carrão, a máquina, show. Ali, a parte do painel ali do motorista. Mostra aqui, ó. A tela digital de altíssima qualidade. Inclusive, ó, ó aqui, Nicolás, isso aqui, cara. Parado, pessoal, ele limita aqui até R$ 3.000. Até R$ 3.000, cara. Ó, você consegue acompanhar todas as informações do carro, ó. Por exemplo. Eu gostei dessa parte aqui, dessa inclinação aqui que tu colocou aqui. Aqui, ó, ele mostra. Como que tu fez aqui? Tu pra cá, pronto, aí, ó. Isso é bom, galera, ó. O ângulo de inclinação aí, ó. Muito massa, viu? E além disso, ele mostra aqui, exemplo. Se eu fizer qualquer sistema, eu tracionei o carro, travei o bloqueio traseiro e o dianteiro. Ele vai mostrar aqui o volante, ó. Ele tá um pouco estressado aqui pro lado esquerdo. Mesma informação essa que tem lá no painel do... A informação aí do... Aí aqui, do lado, ele informa. O ângulo que você já girou aqui o volante. É, no lado ele informa como é que tá a tração. Como a gente tá numa parte de área um pouquinho frouxa e a gente tá com os pneus cheios, ele tá com a tração part-time. Que é 50%, 50%. Ajuste de farol, farol automático, farol de neblina dianteiro e traseiro. Farol de neblina, automático, é... Luz de caçamba. Aqui é aquela tomada que tem lá atrás, 230 volts. Pra desligar ou ligar. É. É, galera, é o completo do carro aqui. É uma máquina, uma nave, viu? Pegada aqui do desenho dele aqui, na manopla de marcha. Muito legal. E é isso, pessoal. Segue a gente aí no nosso... YouTube aí. E também no nosso Instagram, arroba, portal, motor TV. Deixa o like. Quem tiver interessado no carro, chega aqui na Jeep, via Sul, Fortaleza. Você mora em outro estado, liga e chama, que o Hélio manda entregar. Ora, manda sim. Ou ele manda entregar, então você fala comigo que eu vou dirigindo. Eu vou entregar. Voado. Como a gente diz aqui no Ceará, vamos voado. Vai voado. Bota o seguro nele que eu vou entregar. E pra quem é aqui do Ceará que quer conhecer o carro, quer fazer um test drive, pode vir aqui na Jeep, via Sul. Procure por mim que a gente faz o test drive. Vai ser uma honra aí apresentar o carro pra vocês. E mostrar tudo que eu tô mostrando aqui pra Nicola, mostrar pra vocês também. E valeu galera, forte abraço, deixa o like aí e se inscreve. Valeu!